Luana Rangel em seu depoimento fez várias declarações e nós vamos trazer com exclusividade para vocês aqui alguns detalhes sobre como ela chegou até a casa, como ela conheceu Misael e qual era o relacionamento da esposa de Misael, Luciana Rangel, com Anderson do Carmo e com a Flor Delis, com exclusividade aqui no canal, pois bem, já peço a vocês para chegar, você que vai chegar aqui chega deixando o teu like, compartilha para 3, para 4, para 5, se inscreva no canal, você que não é inscrito nós vamos trazer para vocês com exclusividade agora, uma pergunta que eu sempre faço de que lugar do Brasil e do mundo você está comigo de olho nos fatos Brasil, ontem o canal Voz Profeta com exclusividade fez a cobertura da audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas várias testemunhas de acusação e por sua vez Luana Rangel, ela vai contar com detalhe como chegou na sua casa Luana Rangel conta que chegou há mais de 6 anos, entre 5 e 6 anos para ser mais exato, assim como ela mesmo relatou, na casa e um detalhe muito importante que Luana vai dizer é óbvio que ao chegar na casa Luana vai perceber de perto, vai conhecer de perto a família a Luana Rangel que foi membro do ministério Flor Delis namorada de Misael posteriormente esposa de Misael Luana que teve contato direto com a Flor Delis porque também trabalhou em sua gabinete em Brasília logo após a Flor Delis ter sido eleita como deputada federal no Brasil Luana vai contar que dentro da casa alguns comportamentos chamavam muito a sua atenção porém Luana não levou muito em conta porque simplesmente achava que era normal mas ao longo do tempo Luana vai observar e vai estar mais próximo de Anderson do Carmo até então antes de ela trabalhar diretamente com a Flor Delis lá em Brasília ela trabalhava diretamente com o pastor vivia constantemente mais com o pastor observava mais o espaço do pastor juntamente com Misael que trabalhava junto com seu pai Luana então percebe que existia uma certa indignação por parte dos demais que estava ao redor presente dentro da casa dentro do ministério Luana percebe que os comportamentos inclusive com naquilo que nós falamos de tratamento do pastor Anderson do Carmo com aqueles que até mesmo não mostravam serviço não trabalhavam por essa razão vai gerar vai gerar para muitos dentro da casa um desconforto uma incomodação todos rejeitavam o pastor Anderson do Carmo todos não gostavam da forma que o pastor Anderson do Carmo geria é claro que isso tudo confirma tudo que ela uma vez já havia falado mas com mais exclusividade nós vamos chegar até a Flor Delis nesse depoimento e vamos entender que a Flor Delis não gostava de Anderson do Carmo olha Brasil isso falando no plenário é claro ouvindo pessoalmente a fala o depoimento de Luciana Rangel isso não é falácia isso não é o que dizem isso não é matéria de reportagem de sensacionalismo imagine senhores todos sentados no plenário repórteres testemunhas advogados eu digo advogados no plural e ouvir isso e claro e óbvio que a Flor Delis estava à direita de Luciana melhor na frente porque ela estava sentada de frente para a juíza à sua esquerda os advogados e à sua direita os réus ela vai dizer claramente a Flor toda vez que ela se referia a Flor Delis ela dizia a Flor não gostava do pastor você não acredita que além de todas essas afirmações ainda ela vai dizer que Flor Delis não gostava de Anderson do Carmo quando o casal saia para atender agendas havia um combinado e esse combinado era 70% valor isso foi muito falado foi muito discutido para que ficasse bem claro inclusive a advogada de defesa de Flor Delis questionou muito essa questão havia um acordo familiar havia um acordo entre o casal 70% Anderson do Carmo cerca de 30% para Flor Delis desses valores desses valores dos valores que eles arrecadavam como oferta aquilo que chamam de cachê a Flor cantava e Anderson pregava mas quem acertava tudo era pastor Anderson do Carmo e quando era repassado repassado os valores Anderson do Carmo ficava com a maior parte mas era um combinado não era nada ilegal era um combinado tanto que Anderson do Carmo arcava com todas as despesas todas as despesas o transporte enfim todas as despesas era custeado pelo pastor Anderson do Carmo então havia esse acordo porém por trás do pastor Anderson do Carmo longe do pastor Anderson do Carmo acontecia aquele mimimi aquele descontentamento ninguém gostava até então alguns diziam mãe artista aqui é você não sei se o termo seria esse não cai bem para para alguém que é evangélico que vocês chamaram de artista mas vamos lá artista aqui é você a conhecida aqui é você vamos nos livrar vamos nos livrar por que que você não separa dele por que que você não larga ele vamos nos livrar dele quando a a flodeis ouvia a flodeis falava o seguinte eu não vou me separar aquilo que nós já sabemos não vou me separar para não ter escândalo não trazer escândalo para a obra de Deus eu não quero escândalo da obra de Deus pois bem aí a Luana Rangel vai ser vai ser indagada sobre esses valores mas como assim quanto que era ela vai dizer eu não sei expressar não sei qual era o valor não tinha acesso eu sei que a maior parte ficava com ele exemplo Misael posteriormente na sua etiva Misael quando vai ser ouvido Misael vai falar com detalhes não dos valores mas vai dar um exemplo exemplo se era mil reais setecentos ficava com o pastor trezentos ficava com a flor oitocentos ficava com o pastor duzentos ficava com a flor e a flodeis com esse valor com esses valores ela cuidava claro cuidava dela estética coisa de mulher e também ajudava ajudava os meninos dentro da casa que não trabalhavam os adolescentes aquela coisa toda que nós já sabemos aí é que começa a pintar começa a pintar toda essa revolta toda essa revolta e o advogado assistente de acusação doutor Ange do Máximo vai fazer as perguntas claro que o primeiro pelo Ministério Público e depois o advogado assistente de acusação ele vai perguntar mas como assim tal e ela vai dar os detalhes havia uns comentários dentro da casa ninguém gostava da forma que Anderson é tratava e conduzia e geria enfim Anderson era a cabeça de tudo tudo era ele tudo era ele aí vai ser interrogado e perguntado vem cá e depois que ela vai isso pelo advogado de defesa de Flodeliz defesa de Flodeliz vai perguntar e quando ela e quando ela vai ser ela vai ela vai tentando jogar ali essa conversa em contradição é claro porque ele é defesa é óbvio ele é defesa de Flodeliz e quando a Flodeliz vai ser eleita ela vai ter o seu próprio dinheiro ela vai ter o seu próprio cheque ela vai ter a sua própria receita e aí aí a Luana Rangel vai dizer o seguinte não ele era a cabeça de tudo até a eleição a eleição ela só chegou lá ela só chegou lá por causa do pastor sozinho na cara gente preste bem atenção diante dos fatos diante das testemunhas inclusive da flor e era como se referia a Luana Rangel a Flodeliz ela sozinha ela não chegaria ela sozinha ela não com certeza não seria eleita ele era o cabeça ele era o mentor de tudo por isso que gerou uma revolta por isso que o advogado eu digo de propósito o advogado vai dizer o seguinte como assim você disse que a maior parte que ficava com o pastor e a menor ela tinha o salário dela enfim mas ela vai afirmar ele era o cabeça de tudo porque o advogado de acusação questiona melhor de defesa de Flodeliz questiona o porquê que se o motivo do crime foi por poder e por dinheiro se ela tinha o dela e a Luana vai trazer com esclarecimento claro falando o seguinte se ele era o cabeça ele cuidava ele era responsável pelo aluguel da casa ele era responsável por manter a casa ele era responsável de todas de todas de todas de todas as dívidas da igreja inclusive o Brasil ela vai falar com exclusividade que a igreja vivia no vermelho a igreja arrecadava muito mas gastava muito e nisso muitas vezes a receita bruta da igreja não era o suficiente para pagar a despesa da casa então Luana vai dizer o seguinte que Anderson e quando não tinha ela interrogada e como é que pagava essas dívidas o pastor cuidava de tudo o pastor sim o pastor ele não tinha como pagar ele pagava diretamente do bolso dela então ela vai ser interrogada como que ele pagava se a igreja não tinha fundo como que ele ela vai citar não porque ele fazia agenda para o Brasil todo ele saia para fora ele arrecadava muito ele arrecadava muito ele pagava do bolso logo em seguida ela vai ser interrogada é claro pelo ministério público sobre a questão da convivência dentro da casa e ela vai dizer claramente que havia facção dentro da casa havia o chegado do pastor e o chegado da flor de lixo e ela vai dizer quando ela vai ser interrogada sobre a questão da trama o ministério público vai perguntar em relação a essa trama o pastor sabia ficou sabendo como que você soube e a Luana ela vai dizer que ela ficou sabendo por parte do Carlos Ubiraci porque ela estava fora lembra de uma menina que chega na casa era membro na verdade chega no ministério era membro uma menina que deixa eu deixar essa imagem aqui de fundo da audiência uma menina que era era membro de membro passa a namorar o Misael de namorar o Misael ela casa com o Misael então ela vai saber de tudo porém ela vai estar do lado de fora ela não vai estar mais dentro da casa então muita coisa ela vai ficar sabendo por alguém mais chegado a casa e o Carlos Ubiraci pouco se fala do Carlos Ubiraci que é pastor inclusive após a morte do pastor Carlos Ubiraci passou a ser presidente da cidade do fogo você lembra que mudou o nome da igreja do ministério para a cidade do fogo Carlos Ubiraci pastor Carlos que ficava sempre inclusive na chegada o Carlos Ubiraci é aquele que na chegada de todas as vezes que você vai que vai se ver filmando o aponteirista na entrada do fórum quando a polícia vai pela primeira vez na casa falando que ele vai prestar depoimento todas as filmadas ele vai aparecer parado o Carlos Ubiraci era uma espécie de como se fosse um guarda-costas alguém mais próximo mais chegado porém Misael vai ser aquele para toda vez que você vai ver falando do Anderson do carro vai estar Misael ao lado por outra vez também o Luan e o Daniel enfim esse sumo mais chegado inclusive a Luana Rangel vai falar claramente eu estava sem eu era mais próximo você era mais próximo de quem? é muita informação gente muita informação claro que como já disse teremos uma série de reportagens aqui uma série de matérias sobre esse essa audiência então até a próxima audiência nós temos muita coisa para passar com vocês então ela vai citar o seguinte eu era mais próximo do pastor você e com relação a Flordelige sim eu trabalhei com ela no gabinete mas eu era mais próximo do pastor eu era mais chegado ao pastor depois quando ela vai trabalhar ela vai claro que ela vai dizer que ela passou a estar mais próxima e tudo mais mas no modo geral por ser esposa de Misael ela era mais chegada ao pastor voltando a falar do Carlos do Viraci quando o Carlos do Viraci vai fazer uma visita na casa de Luana Rangel e de Misael ele vai dizer o seguinte eu acredito na justiça olha quando vocês forem a casa não beba nada não toma nada não toma nada não beba nada um trabalho sério tá porque estão colocando veneno para matar Miel eu sei que não está acompanhando aqui informações que já saiu na mídia mas foi confirmada por ela nessa altiva vamos estar acompanhando aqui olha bem Brasil todos sabiam inclusive o Ministério Público vai perguntar se a Flor Delis sabia ela vai dizer bem clara ela vai ser bem exata a Flor sabia de tudo aí já está como um desabarço porque a Luana ela foi muito espontânea é claro que ela foi ela respondia as perguntas mas muito mais ela falava porque a cada pergunta havia várias declarações então certo como eu estou aqui narrando para vocês como eu estive ali no plenário ela vai ser direta ela vai ser muito espontânea ela vai ser o seguinte o que me espantava é saber que ela como esposa e como pastora ela alimentava isso tudo de maneira nenhuma ela não impediu ela consentia a melhor exatamente esse é o termo ela consentia de tudo ela consentia ou seja havia de certa forma essa trama uma trama quase que perfeita uma trama que todos nós cristãos chamamos de uma trama diabólica termo esse diabólico que a juíza vamos trazer aqui gente eu quero eu quero muita paciência peça a vocês eu vou fazer uma matéria sobre essa doutora essa magistrada olha gente uma juíza nova expressão uma expressão tranquila serena eu fiquei ali por alguns minutos pensando essa mulher torna não via uma ruga sobre nós temos um pouco uma ruga sequer um semblante tranquilo aparentando entre 37 a 40 anos por aí se passar disso isso não aparenta se passar disso se ela tiver mais de 40 não mostra não aparenta essa idade toda muitos jovens ainda estão arriscando em dizer 37 eu acredito eu ainda com os 34 35 36 37 por aí tranquila serena olhando todos todos ali e Luana Rangel de seu depoimento que durou até provavelmente até às meio-dia foi muito mais longo do que o do Misael muito mais longo muito mais longo do que o do Misael ali está o dia o Danone a Luana ela vai dizer que a Flor Delis não gostava do pastor ouve bem isso Brasil a Flor Delis não gostava do pastor você lembram você lembram que já foi dito que a flor ficava separada jogando joguinho o tempo todo inclusive teve comentários como é que ela jogava como é que ela jogava com o joguinho que você era na parlamentar meu Deus do céu pensa ah eu tomei agora um gole d'água inclusive esse copo tão simples mas lá agora está saborosa eu tomei um gole d'água agora alguém bebia no mesmo copo que o pastor só quem amava o pastor só quem era quem era como diz aqui no Rio de Janeiro fechamento do pastor Luana vai dizer o seguinte uma certa vez tomamos água no copo do pastor falaram que nojo que nojo você bebe do mesmo copo que ele a flor de lis não gostava do pastor segundo Luana Rangel flor de lis não gostava do pastor fique claro isso segundo Luana Rangel todos odiavam o pastor todos detestavam o pastor antes do carro e queriam queriam porque queriam cancelar o CPF do pastor o caso o caso está tendo uma nova reviravolta o caso está tornando novos rumos com base nesses testemunhos mas ainda tem muita coisa que a gente vai trazer para vocês aqui Luana Rangel pensa como que ela ela vai contar isso tudo com a flor ali presente a Marzei presente a Simone presente a Rayane presente o André o André presente Carlos do Biracir presente Flávio presente o Lucas presente parece que parece que havia eu aqui minha opinião havia certo um tipo de disputa para quem honraria a pastora a mãezona parecer que seria um troféu a flor dele lembra? ninguém ali gostava do pastor aquele que se livradeira aquele que fazia cumprir esse papel será honrado presente cargos e tudo mais foi um dia em que acredito eu que a doutora Deales ficou ali pensando meu Deus porque volta e meia ela botava a mão na cabeça ela ficava ali como eu acredito não acredito que eu estou ouvindo isso a magistrada em tom em tom claro que ali era um interrogatório uma oitiva era para ouvir os réus ou melhor a a testemunha da acusação pouco ela interrogava mas ela completava a fala entende? mas ela ela mas ela 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 ajudava de certa forma até no raciocínio dos réus claro que falando de Luana veja a coerência e o desejo eu vejo isso eu tenho certeza que o senhor está bem o desejo de justiça está muito claro muito claro observa nessa imagem a Floresta olhando para trás e ela não foi repreendida nenhuma vez ela olhava para trás ninguém se comunica com ninguém o André ali ao lado ao lado da esposa o André e o André foi falado sobre o comportamento do André o André a Luana quando alguém perguntou e o André você falava com o André ela muito você conhecia o André muito você se relacionava muito e o que você quer falar do André o André é uma pessoa maravilhosa o André muito sempre na dele brincando sorrindo é acima de qualquer suspeita enfim qual é o resumo de tudo sobre o André é eu fiquei estrarecida aí a a a a a a a juída vai dizer então você foi surpreendida sim porque o André certamente era acima de qualquer suspeito comportamento sereno uma pessoa da paz uma pessoa da paz uma pessoa da paz Brasil essas são as informações de hoje porque ao momento eu volto com mais tem muita coisa a gente vai para o vídeo não ficar muito extenso e também com certeza a gente não misturar muitos assuntos vamos voltar aqui para mais informações canal Voz Profética de Olho dos Fatos muito obrigado a vocês se inscreve compartilha para 3 para 4 seja muito bem-vindo ao canal A Voz Profética de Olho dos Fatos Deus abençoe a vocês E aí